Sei, você já falou que é o jeito dela Só peço que não volte jamais Só que eu não entendo que alguém tem um fio tão legal que nem você Se não querer ter ele perdão Ela me faz pirar Ela me faz pirar Então deixa eu respirar Pra lutar contra o vento Antes de mais nada eu te amo Desculpa me apressar Mas tava engasgada, eu tinha que desabafar Foi fácil te notar naquele dia Ela é um diamante em meio a esse monte de bichuteria E foi por intermédio da minha intuição Que eu encontrei o remédio pra minha salvação A cura pro meu pé de adireção Ela é a paz com o oriente médio do meu coração Um dia ela me disse que me amava com emoção Eu sou problema? Ela é solução Não sei se essa canção vai tocar na televisão Mas com certeza vai tocar seu coração Se eu tivesse dez segundos pra dizer o que eu sinto por você E dez minutos pra fazer você ficar De ir aqui dez anos São pouco pra te ter E eu queria ter dez minutos pra dizer o que eu sinto por você E minha mãe que mãe que eu sinto por você O que? Mãe eu não vou ter aula com esse garoto Pode não, pode não, pode não Eu também quero te dar aula com esse garoto Sem ele perceber que deixou você Vai querer correr atrás Ela me faz pirar Ela me faz pirar Então deixa eu respirar Pra lutar com o vento Gente, a gente tá ficando Assim, a gente tem dar junto Eu contei da minha mãe com ela Falou umas coisas bem maneiras Meu Deus, isso tudo é só pra mim Ela me tirou da lama me passou Será que você vai conseguir entender a matéria que seu cérebro está colhendo no ônibus? Mas eu vou fingir que você não me chamou de puta E a gente vai de fato Eu faço Porque hoje eu sou seu De mais ninguém Só hoje eu sou seu Então vem só por hoje Eu vou fazer de tudo pro seu bem Só hoje, mas amanhã vai ser hoje também Qualquer lugar é o melhor lugar Se você falar um tempo pra gente se amar Casais vão pra país pra Veneza Bonito, mas a gente é melhor A gente vai pro infinito O vento que te trouxe pra cá O cara que ele tem que pensar A gente vai precisar muito das aulas dele Entendeu? Nossa, queita 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 Incrível Queita 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 Se você Vai querer correr atrás Ela me faz pirar Ela me faz pirar Ela me faz pirar Então deixa eu respirar Pra lutar contra o vento